Dia dos Pais, CDL Araguaré Pai, feliz dia dos pais do senhor e para todos os pais da cidade de Araguaré Eu deixo aqui o meu abraço, uma homenagem a todos os pais Esses pais que lutam para cuidar de seus filhos E essa é uma singela homenagem que eu dedico a todos os pais de Araguaré Feliz dia dos pais, pai, te amo Pai, nesse dia de hoje quero te desejar um feliz dia dos pais Muita saúde, eu te amo muito Abraço pai, feliz dia dos pais, te amo Queria desejar feliz dia dos pais para o meu pai Pai, te amo 10 de agosto, dia dos pais O comércio de Araguari tem tudo para o seu pai Presentei quem você ama CDL Araguari, a nossa força